Não tenho razão aparente para ser o que sou, procuro algo que na minha mente não existe. Mas o meu coração é imagino. Não sei porquê, só sei que quero, que não quero. Um simples complexo que se impor ao meu consciente. Olhar para o mar acalma-me. Venho para aqui quando quero fugir de tudo e de todos. Eu começo de novo. Olhar para o mar acalma-me. Venho para aqui quando quero fugir de tudo e de todos. Fecho os olhos por instantes. E sinto-me como se o vento me levasse. Sinto que não pertenço a ninguém. E nada me pertence. O meu corpo continua sentado na areia. Mas a minha alma... Liberta-se deste peso. E simplesmente ganha asas. Olho para o horizonte. E pergunto-me quem sou. Se de facto alguma vez me cheguei a conhecer. Dou voltas à cabeça para tentar entender qual é o meu papel aqui. Que personagem encarmo todos os dias. Que objetivos tenho. Se tenho tudo o que os demais têm. Porque são eles felizes. E eu não. Adoro a minha família. Sinto-me amada quando estou com os meus pais ou irmãos. Sinto-me protegida quando estou com eles. Segura quando me sento ao colo do meu pai. E já uma mulher quando um dos meus irmãos me vem pedir se os posso adormecer. Então, por que razão não me consigo sentir feliz? Achei que fui feliz em pequenina. Mas agora a olhar para trás não sei de facto aquilo. Era felicidade. Achei que fui feliz em pequenina. Achei que fui feliz em pequenina. Mas agora a olhar para trás não sei de facto se era... Se aquilo era felicidade. Achei que fui feliz em pequenina. Mas agora a olhar para trás não sei de facto se aquilo era felicidade. Talvez fosse apenas uma menina ingênua de 5 anos. Que provará que... Oh, meu. Isto é tudo ao contrário. Está se e depois de tudo ao contrário. Não sei. Deve ter sido eu. Achei que fui feliz em pequenina. Mas agora a olhar para trás não sei de facto se aquilo era... Felicidade. Talvez fosse apenas uma menina ingênua de 5 anos. Que procurava atenção. Ou alguém para brincar. Danço. Danço porque me sinto bem a fazê-lo. E talvez porque o faço desde pequenina. A este ponto já não me entendo. Sinto que não descubro mais do que quero. Apenas me limito a repetir o que me ensinaram. Não aproveito o que tenho. Não me sinjo aos meus ideais. Apenas a coisas. A coisas que sei que me impõem um estado de flexão superficial. E me fazendo sentir em paz comigo mesmo. Quem eu sou. Apenas o tempo dirá. Apenas sei que me chamo Maria. E um dia quando o teu destino rumar a esta praia. E eu não estiver aqui a olhar para o mar. Será o dia em que eu talvez terei começado a ser feliz. Apenas sei que me chamo Maria. E um dia quando o teu destino rumar a esta praia. E eu não estiver aqui a olhar para o mar. Esse será o dia em que eu talvez terei começado a ser feliz. As minhas colas. Colas. Já disse que o Ferraz era muito convencido. Isto vai aparecer no final. Eu não sei que não a Maria. Hã? Eu não sei que não a Maria. Mas como é que tu colas o leite? Como é que tu não a... Olha, pousaste o leite em cima do meu casaco. Você conhece do meu casaco? Você usa o meu casaco? Vai… Estou. Estou.